Vai mandar um recado para o presidente Bolsonaro E depois as irmãs vão cantar a bênção de Santa Clara Abençoando o presidente e toda a sua família Nós queremos aqui no Mosteiro Mater Cristo, em Guaratinguetá Desejar para você e seu governo todas as bênçãos E dizer que nós rezamos todos os dias por você E convidamos para vir aqui tomar um café com a gente O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe Volte para vós os seus olhos misericordiosos E vos dê a sua paz, derrame sobre vós as suas graças Em abundância E nos céus vos coloque entre os seus santos Que o Senhor esteja sempre convosco E que vós esteja sempre com ele Amém Amém Presidente Bolsonaro, Deus te abençoe, hoje e sempre Amém 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 Obrigado.